Vamos bailar? Vem, vem, vem! Cê sabe o santo! Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afoga as mágoas e depois embriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda pra poder namorar Como essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o seu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Vamos bailar? Cê sabe o santo! Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afoga as mágoas e depois embriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda pra poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Terei o seu amor eternamente E no começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só dentro de doce eu te amo E aí? É uma ciumeira pra essa outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Na boca eu aceitei por um instante E na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira pra essa outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Na boca eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira pra essa outra E no começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor E lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só dentro de doce eu te amo É uma ciumeira pra essa outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Na boca eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira pra essa outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Na boca eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira Eita! Essa versão Sucesso Lá vai minha saudade Tem penas da noite Pra ver se é vontade De te ver Some de uma vez Na minha cabeça Eu já tô vendo uma sopa Que deixa queca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha Toma não enchendo os dedos Tem medo Eu com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar E não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Essa força que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou Seu amor Oh coração Oh coração, me ajuda por favor Oh bebê É só você pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou Igual você não encontro Não fala não pra mim, bebê Fala que ainda sou Seu amor Oh coração, me ajuda por favor Sucesso Sucesso Cê sabe eu santo Fio, 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 fio Atualiza aí E na penha o que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão, cada um gosta de são Traz o lança que eu já tô com o meu copo na mão Hoje eu vou parar na gaiola Fica de maró Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai ficar depois das horas Ô toma, 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 só gostar Ô toma, 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 toma Hoje eu vou parar na gaiola Fica de maró Fica de maró Senta pro jeitinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai ficar depois das horas Ô toma, 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 só gostosa Toma, 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 só gostosa Fica de maró Fica de maró Fica de maró Fica de maró Hoje no baile da penha o que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão, cada um gosta de são Traz o lança que eu já tô com o meu copo na mão Hoje eu vou parar na gaiola Fica de maró Senta pro jeitinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Ô toma, 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 só gostosa Toma, 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 só gostosa Eu vou parar na gaiola Fica de maró Senta pro jeitinho do jeitinho que ele gosta Ô vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 só gostosa Toma, 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 só gostosa E algumas mentiras beijarão Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você O seu coração perdeu a cor Trouxe de errar a mão O seu medo O seu medo desabou Perdeu o chão E mais penduro Mato aqui aí de atenção Um novo amor em construção E tijolinho por tijolinho Vou reformar Seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes Perdeu o chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar Seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes Perdeu o chão E o seu coração E o seu coração Perdeu o chão E vai ter amor espalhado E vai ter amor espalhado Nas paredes Perdeu o chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar Seu coração E vai ter amor espalhado E vai ter amor espalhado Nas paredes Perdeu o chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar Seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes Perdeu o chão Pra quem disse que a gente vai dar certo Ó Escute aí Enquanto usa força a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo a paz da nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca, ninguém duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não dava certo Que nós dois não combinava Tá se modendo de raiva Tá se modendo de raiva Quem disse que era só mais um lance de uma semana Não passava Tá se modendo de raiva Tá se modendo de raiva Quem torceu contra nós dois quebrou a cara Enquanto o povo fala a gente ama Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo a gente ama O mundo tá querendo a paz da nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não dava certo Quem disse que a gente não dava certo Que nós dois não combinava Tá se modendo de raiva Tá se modendo de raiva Quem disse que era só mais um lance de uma semana Não passava Tá se modendo de raiva Tá se modendo de raiva Quem disse que era só mais um lance de uma semana Não passava Tá se modendo de raiva Quem torceu contra nós dois quebrou a cara Aceita, meu amor Esse fato é verídico, hein? Sentiu saudade Volta atrás Você sabe, santo Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que é pior É achar que vou estar sempre aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra lhe consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais E não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que é pior É achar que vou estar sempre aqui E sábado à noite E sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais E não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais E não vou mais Não vou mais Voltar Então vou mais Voltar Chora não Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já não te amo mais Comecei a me tratar E você quer saber Esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura de me botar pra Salvador Esquece Que eu não gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Que jantar fora é melhor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose De anteamor Já tomei Funcionou Eu sou paciente O coração é meu doutor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose De anteamor Já tomei Funcionou Eu sou paciente O coração é meu doutor Mestre hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta Mestre hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta E aquela loucura de me botar pra Salvador Esquece Que eu não gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Que jantar fora é melhor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose De anteamor Já tomei Funcionou Eu sou paciente O coração é meu doutor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose De anteamor Já tomei Funcionou Eu sou paciente O coração é meu doutor Mestre hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta Mestre hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta Em nome de Prime Celo A senhora de novo Vamos juntos Essa aqui meu parceiro Nem não gosta Prime Celo Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim E se me esquece Só me sei que vê de longe Vira a cara Finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você Eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E se mil quilos der Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E se mil quilos der Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Você eu adoro Não assisto comigo não rapaz Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim E se me esquece Só me sei que vê de longe Vira a cara Finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você Eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E se mil quilos der Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E se mil quilos der Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Ela não vale o real Mas eu adoro Você sabe o seu adoro E se reversed or Se ele rapper Você repetiu Eu nunca soube Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma